Sim, meu povo, estamos de volta, atenção, preso com um revólver calibre .38 e poções de maconha. Esse vagabal aí, não só maconha, mas tinha oxi e cocaína. Ele é conhecido no mundo do crime como o curirim. É o curirim do Dragon Ball, é o curirim mesmo, é esse aí, né, o curirim. Vamos conquistar as esferas do dragão. A casa caiu, hein, põe na tela que o povo quer saber. Pablo Renato Castro Cavalcante Brandão, de 18 anos, recebeu voz de prisão na rua 68, próximo à Avenida Nepal, no bairro Cidade Nova, por volta das 5h30 da tarde deste domingo. Essa situação aconteceu depois dele tentar fugir da viatura policial, mas não teve jeito. Foi abordado e com ele foi encontrado um revólver calibre .38, 6 munições intactas, 48 porções de maconha, 4 de oxi, além de 21 porções de cocaína. Quem conversa comigo a respeito dessa história é o Tenente F. Carlos, pronto, aqui ao meu lado para contar todos os detalhes. Tenente, então, na ocasião ali, ainda tentou fugir dos policiais, né? Ele estava acompanhado ali com os indivíduos que conseguiram aí escapar, mas com ele a situação foi diferente. Na denúncia, informava que nesse local haveriam infratores portando armas de fogo e comercializando entorpecentes. Como já é uma área de atuação da polícia militar para acabar com esse tipo de crime, prontamente a equipe de força tática deslocou no local. Ao chegar no local, os infratores perceberam a presença policial e empreenderam o fuga, mas um deles foi capturado. Depois foi conhecido lá como o Vugo Curirim. E com ele foi encontrado na busca algumas trouxinhas. E ao ser indagado sobre a denúncia, ele informou no local de onde eles se evadiram que estaria mais os entorpecentes enterrados e uma arma que eles usariam para a segurança da boca de fumo. O Curirim, né? O Pablo, aí, então, confessou que atuava no tráfico de drogas ali na área, não é mesmo? A população incomodada com essa situação, né? Que é um tráfico próximo às residências, né? Incomoda muitas famílias. Esse tráfico de drogas, a gente conversa sempre aqui no programa, né? Que acaba originando outros crimes, não é mesmo, Tenente? Justamente. Esse infrator, inclusive, já tinha passagem por tráfico de drogas e já era monitorado ali através da situação da tornozeleira. Mesmo assim, não saiu do mundo do crime, né? Monitorado já com passagem ali, com uma extensa ficha pela polícia. Agora o Pablo vai ajudar aí a chegar até os outros, né? Vão utilizar dele aí para tentar descobrir quem são os outros coleguinhas que também fazem parte ali do tráfico de drogas na área. Justamente. Aí já fica com o trabalho da Polícia Civil, né? Que vai fazer a investigação, em trabalho em conjunto com a Polícia Militar. Vão passar essa informação e aí é que a Polícia, o Batalhão de Força Tática, bem como toda a Polícia Militar, vai atrás desses restantes dos infratores. Tenente Afi Carlos, muito obrigada pela sua participação no programa. Bom, após o flagrante, Pablo foi conduzido até o sexto DIP e de lá, levado até uma unidade prisional, onde deve voltar para o regime fechado. Deixa a imagem do Curirin doidão aí na tela. O Curirin estava procurando as esferas do dragão e estava muito doidão com maconha, com oxi e com cocaína. A polícia foi passando, passou uma, fez o came, passou duas, fez o came, passou a terceira, o came, rame, rá e aí o Curirin acabou caindo, né? O Curirin que não se transforma em Super Sayajin, né? Porque não tem nem cabelo para ficar loiro, né? Super Sayajin, acabou a casa caindo para ele. É, rapaz, eu lembro demais desse desenho. E aí ele ganhou esse apelido justamente porque careca, o Curirin que é o personagem do desenho japonês, também é careca desse, mas não é que parece mesmo com o Curirin, hein? Só que a casa caiu, que ele fique na cadeia, que lugar de Curirin doidão é na cadeia. Volta aqui para mil Amazonas e toda a região, já sabem, biscoito de motor é a facícia e o biscoito mais tradicional da região. E que há anos acompanha você e sua família na hora do lanche, seja em casa, no trabalho ou nas suas viagens pela nossa linda Amazônia. Guminha, crocante, saboroso, delicioso, a criançada adora, não é, Guminha? E pede, logicamente, AFA. É impossível resistir até para o Guminha. AFA é o sabor que combina, combina com manteiga, combina com o lanche da escola, com o chazinho entre as amigas, com o intervalo do trabalho, com o lazer de fim de semana e principalmente com o café em família. O AFA você encontra nas melhores mercearias e supermercados da região. Pensou o biscoito de motor? É AFA, sim senhor, conheça também toda a família AFA. Informações no 3652-03-00. 3652-03-00. É, Guminha, deixa uma afazinha dessa aí para mim, tá? Você está comendo tudo aqui, é. Por isso que está com essa bola de cristal aí que não para de crescer. Seguindo aqui com o programa do Povo Amazonense, o jovem foi preso com a moto roubada no bairro do Ovo Reino, perdão, bairro do Ovo Reino. Na hora, ele disse que comprou o veículo de outra pessoa e não sabia da situação. Olha, eu comprei, eu comprei de fulano, só que eu não sabia, não sabia que essa moto era roubada. Jamais, eu, nunca. E aí o caso foi parar na delegacia. Será que o delegado acreditou, hein, Manuela Montenegro? Com o time todo não me esconda nada, vai. O suspeito foi surpreendido pelas equipes da Força Tática por volta das seis e meia da noite do último sábado, quando estava em frente à sua residência, situada na rua Aratituba, bairro Novo Reino. As equipes foram até lá após receber uma denúncia anônima informando que um jovem, identificado como Rafael Lira dos Santos, de 19 anos, guardava uma motocicleta roubada. Na ocasião, ali, durante a abordagem, Rafael permitiu que as equipes entrassem em sua casa e iniciassem as buscas. Após alguns minutos procurando, finalmente, os PMs encontraram uma motocicleta desmontada e resolveram fazer a consulta via CIOPS. Foi nessa hora que constataram que o veículo era roubado. Foi mais uma denúncia da população, agradecendo o apoio, através do linha direta 9428-4400, que informava que no endereço que foi encontrado, haveria uma moto roubada de posse desse suspeito. Enquanto a mente foi deslocada uma equipe a averiguar a denúncia, ele foi encontrado em frente à residência, e ao ser revistado nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser indagado sobre a procedência da moto, que ele dá a denúncia, ele informou que tinha comprado uma moto, e essa moto estava dentro da casa dele. Ele autorizou a entrada, foi feita a busca no local e foi encontrada essa moto. Só que as características que elas foram encontradas, já desmontadas, já levantaram suspeita, né? E ao ser consultado o número do chassi, foi constatado lá que era produto de roubo. Apesar do jovem ter sido encontrado com uma motocicleta roubada, e a situação parecia suspeita para os PMs, ele foi apenas autuado por receptação. Segundo a polícia, no momento do flagrante, o jovem alegou que não tinha conhecimento da restrição. Disse que teria comprado a moto de terceiros, e que não teria feito a consulta do histórico do veículo anteriormente. Ele disse que comprou, mas mesmo comprando não deixa de ser um crime, né? Porque ele não verificou a procedência do veículo, e nada mais foi encontrado, então foi conduzido ao DIP. É, e agora o Leandro Ribeiro tem um recado todo especial para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Mário. Boa tarde para você de casa também. Olha, você que sonha em fazer aquela viagem nacional, internacional, mas não sai do papel, só está planejando. Por quê? Passagem está cara, né? Então, olha, você que precisa viajar a trabalho, ou para visitar alguém, ou para lazer mesmo, preste muita atenção, porque agora você vai comprar a sua passagem de avião na 1, 2, 3 milhas, com até 50% de desconto. Mas isso que eu estou falando é em relação aí aos sites cobrados, né? Você vai lá no site da companhia aérea, você olha o preço, você pode chegar a 50% de desconto. Preste atenção no recado. 1, 2, 3 milhas. Um clicou, 2 economizou e 3 viajou. 1, 2, 3 milhas é assim. Simples, rápido e muito, muito barato, gente. Acesse o site, escolha o seu destino e vá viajar. E o melhor, economizando. São passagens com até 50% de desconto parcelados em até 12 vezes. E aí, já arrumou a sua marca? 1, 2, 3 milhas. Clicou, economizou, viajou. Viu aí? Clicou, economizou, viajou. Você não entendeu errado, não. Passagens que, por exemplo, lá no site da companhia aérea, você encontra por 600 reais, você consegue comprar por até 300 reais na 1, 2, 3 milhas. Mário, uma economia real de 300 reais. E, ó, não é preciso ter milhas para poder comprar, não. O melhor de tudo é que você pode parcelar também até 12 vezes no seu cartão de crédito. Pode pagar com cartão de débito, compra pelo Internet Banking, pode pagar inclusive com dinheiro na Casa Lotérica. Acesse o site agora e faça essa comparação. www.123milhas.com.br Você vai garantir o desconto hoje mesmo, tá? Vamos lá, faça aí uma pesquisa e veja o quanto você vai economizar naquela viagem tão esperada, a viagem dos seus sonhos. 1, 2, 3 milhas. É o jeito mais barato de viajar. Mário. É, Leandro Ribeiro. Mas já vai, Leandro Ribeiro. Aperta minha mão aqui, Leandro. Posso apertar sua mão? Sim. Você me dá essa honra? Você vem aqui, tem que apertar a mão, meu amigo. Você é de casa. E aí você tá todo de black hoje, né? Hoje eu estou de black. É, tá certo. Onde é que é esse Halloween? Você não me chamou? Vamos. Então vamos embora. Tá convidado. Quando sair daqui eu vou ligar pra você, me atenda, viu? Você já é de casa, está convidadíssimo. Então pronto, você me atenda, daqui a pouco eu vou ligar pra você quando acabar o programa do Povo Amazonense. Esse é o nosso Leandro Ribeiro, mais conhecido como Lele. Lele é para os íntimos, tá? Lele é para os íntimos. Seguindo aqui com o programa do Povo Amazonense. Valeu, Leandro. Os moradores da Avenida Paulo VI, no bairro Petrópolis, estão apreensivos com um buraco na via. Isso porque os condutores, os motoristas, precisam desviar pela contramão pra não cair na cratera. E a gente já mostrou aqui também na semana passada um agente de limpeza que acabou caindo no bueiro desse, né? E justamente pra não ter esses acidentes, esses moradores fazem o apelo à Prefeitura Municipal aqui de Manaus. Alisson Mota conta a história. Avenida Paulo VI, bairro Petrópolis, uma das vias principais dessa área da cidade. O problema aqui é bem complicado. Este buraco aqui, que inclusive esconde um encanamento quebrado, tem trazido vários problemas para os condutores de veículos, principalmente nos horários de pico. Como a gente pode observar, os carros precisam desviar e quase entram na contramão, o que pode causar um acidente. E os veículos que vêm no sentido contrário da pista precisam reduzir um pouco a velocidade para evitar colidir com os carros. Olha só essa situação. O veículo precisa realmente ir para a contramão para não entrar nesse buraco. Recentemente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve aqui e fez o serviço de pavimentação da via. Inclusive, eles chegaram a tapar este buraco. O problema é que alguns meses depois, o buraco apareceu novamente por conta da tubulação do encanamento que está quebrado aí, jorrando água o tempo todo. Nós vamos conversar com a dona Maria, que é uma moradora aqui da área, para falar justamente sobre essa questão. Dona Maria, este buraco já foi tapado várias vezes e mesmo assim o problema volta. Sim, várias vezes já foi tapado e várias vezes o problema volta novamente, porque ele faz um serviço mal acabado. Não fica um serviço perfeito para sempre, né? A longo prazo, sempre volta a mesma coisa. Isso aqui, ó. Esse rego aqui também, ó. Tudo é prejudicial a nós moradores. Esse buraco aí tem atrapalhado também a segurança no trânsito. Com certeza. Tu vê como é que a forma do desvio tem que vir atenta em três mãos, eu digo. O buraco se desviar da mão do acidente e do outro carro da outra via. A senhora já presenciou algum acidente aqui nessa área por conta disso? Já. O carro da minha irmã, o da minha filha. É constante isso. Aí a gente pensa que, ah, está aumentando, né? Não é. Só quem vive aqui é que sabe que realmente o conjunto sofre um abandono. E olha só, mora político aqui dentro desse conjunto e da prefeitura. Muito obrigado pelas informações. Esses são os moradores da área que reclamam dos problemas de infraestrutura, citam inclusive a falta de segurança. A gente sabe que realmente é revoltante. E agora eles querem uma solução para este problema aqui, já que a Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve neste local tantas vezes, resolveu parcialmente o problema, mas ele voltou a aparecer alguns meses depois e tem prejudicado bastante todo mundo que vive aqui, principalmente os condutores de veículos. Lembrando que essa via serve de passagem para ônibus de linha, ou seja, veículos pesados passam por aqui diariamente e o risco de um acidente acontecer é muito grande. É, meu povo, olha só. A Águas de Manaus informa que já enviou uma equipe ao local indicado na Avenida Paulo VI, no bairro Petrópolis, para verificar a reclamação relatada sobre um cano estourado na via que tem criado essa cratera que a gente acabou de mostrar que está prejudicando a passagem dos moradores. Inclusive, deixa as imagens em tela cheia, por favor. A Semif informa que a via será visitada pela equipe em campo e será inserida na sequência dos trabalhos para receber o asfalto. Ah, atenção, me dá as imagens lá do Cidade Nova. Presta atenção no que aconteceu no Cidade Nova. Manhãzinha, cedinho, sete e pouco da manhã, esse vagabal passou, núcleo 16, de frente a essa casa. O que é que ele fez? Levou o cachorro embora. Está vendo aí? Levou o cachorro embora em tempo de machucar o animal. Pelo que dá para ver aí, é um pitbull. É um pitbull, pois é. O dono acordou desesperado, viu o Rex, viu o Ralph e não viu o Tom Tom. Cadê o Tom Tom? Levaram o Tom Tom. Mas que história é essa? Levaram o Tom Tom. Aí quando foi ver nas câmeras de segurança, no vídeo, olha só quem é que apareceu. Esse vagabal que já estava com a coleira. Com a coleira. Não sei se os outros animais são adultos. Se são adultos e não morderam esse vagabal, é porque esse vagabal já conhecia. Passava aí, sempre ficava brincando com os cachorros para ganhar confiança. Não sei. O fato é que se você viu um pitbull por aí pequenininho, se você viu o Tom Tom, que eu não sei se é Tom Tom o nome do cachorro, mas a gente vai saber daqui a pouco. Só falei para ilustrar a história. Você já vai ligando para a polícia, 18190. Mas eu conto essa reportagem completa. Daqui a pouco eu volto. Já, já.